E a nona semana da Dança de Canoas está com inscrições abertas até 20 de fevereiro para grupos do município que queiram se apresentar no evento. A gente vai conversar agora com a secretária do Colegiado Setorial de Dança de Canoas, Norelli Pereira, e com a auxiliar de cultura e lazer do Sesc Canoas, Vitória Titom, que participam da organização do evento e vão explicar como que ele funciona. Boa tarde! Olá, boa tarde! Tudo bem? Me conta uma coisa, como que funciona o evento? O vosso está andando na rua em Canoas e vê do nada uma apresentação de dança? Mais ou menos isso. Então, esse ano ele vai ser um evento híbrido, né? Devido a tal situação. Então, nós teremos alguns pontos específicos que vão ter apresentações presenciais e outros serão eventos online, que serão gravados ou transmitidos, acontecendo ao vivo, mas fazendo a transmissão desse evento. Certo. Norelli, quais os pontos da cidade que vão ser exibidos esses eventos? Nós teremos na Praça da Emancipação, aqui bem no centro de Canoas, no anfiteatro lá do Capão do Corvo, que ele fica ali no Parque Novo, né? Na parte nova do parque, que é uma concha acústica. Nós teremos no Teatro do SESC, eventos também que estarão consolidando esse evento. Certo. Vitória, conta pra gente como que é feita essa participação. Só grupos já formados podem participar? Amadores podem se envolver também? As atividades que compreendem a Semana da Dança. Então, lá no site do SESC vão ter os regulamentos, todas as regras para participação, mas é importante frisar que são grupos e artistas de Canoas, né? E ali o pessoal vai poder identificar onde é que vai participar, né? Então, a gente tem a mostra estudantil e de projetos sociais, nós temos a mostra de grupos para os grupos da cidade participarem, e artistas solo também, e também a gala de dança para os grupos profissionais da cidade. Ah, isso eu ia te questionar também. Artistas solos também podem participar? Sim, podem participar e escrever a sua coreografia, né? A partir da música, é livre. Certo. E, Norelli, todo ano tem alguém homenageado. Quem que o evento homenageia nessa edição? Esse ano é a Najma Safi, é uma bailarina e professora de danças do ventre aqui, das danças árabes de Canoas, que ela construiu toda essa história no município, começou a dançar aqui e criou a sua escola e propaga aí a nossa dança dentro, a área dela, no nosso município. Certo. Vitória, perguntar para ti agora. Além das apresentações de dança pela cidade, o evento tem mais alguma atração? Sim, o evento está dando um retorno para mim. Espero que não esteja dando errado. Mas o evento está muito completo esse ano, né? A gente está muito feliz de poder expandir. Então, nós vamos ter oficinas de diversas modalidades de dança, um workshop de gestão de escolas de dança para essa parte administrativa, né? Das escolas e dos profissionais que têm interesse nessa formação. E também os profissionais de arte e educação, que daí vai abranger o público, né? Tanto dos estudantes, dos educadores, professores das escolas públicas e privadas que têm interesse nessa temática. Então, todos os atravessamentos da dança com a arte e a educação. Quem procura esse universo da dança, então, vai se sentir bem amparado com o evento? Sim, e por ser online também, né? Muitas das atividades vão poder ser aproveitadas pelo pessoal, sem ser de canoas também. Então, ganha outros patamares aí o evento esse ano. Um evento que chega na nona edição, com certeza, porque vem numa crescente de público, né? Então, a teoria, sendo agora online, a expectativa é que seja a maior participação de todas as edições? Com certeza. Certo. E as atividades começam quando? Elas vão de 23 a 29 de abril. E as inscrições, como tu falou, estão abertas até o dia 20, as inscrições para grupos e artistas que querem se apresentar. Os workshops, seminários, oficinas, as inscrições vão ser um pouco mais adiante. Mas a gente vai anunciar nas nossas redes sociais. Perfeito. O pessoal vai colocar agora aqui na tela o site, para quem quer saber mais informações e como se inscrever. Mas eu peço que vocês façam um convite, para quem está assistindo, participar. Então, em nome do colegiado, representando junto com o SESC, a gente convida todos os artistas, e não só os artistas, mas os espectadores, a participar dessa semana, porque é uma celebração da dança, é um evento super tradicional já do nosso município, que ele vem exaltar os artistas, os espectadores, todo aquele público que envolve a dança, porque a nossa dança aqui na cidade é o nosso oxigênio. Perfeito. Norelli, Vitória, muito obrigado pela participação de vocês, que seja um grande evento, que eu quero passar para o Canoza e ver a apresentação de dança por todo lado. Muito obrigada, nós te agradecemos. Obrigada. Boa tarde.